Gestores vão ter que devolver mais de 800 mil reais aos cofres públicos por destinação incorreta de recursos. Veja também como foram os julgamentos das contas de prefeitos, vereadores e secretários estaduais da última semana. E aqui no estúdio, uma entrevista com a nova diretora-geral de controle externo do Tribunal de Contas. No ar, TCE Notícia. Olá! Decisões proferidas nas sessões das câmaras do TCE da última semana determinam a devolução aos cofres públicos de mais de 800 mil reais. Ao todo, foram apreciados nestas sessões mais de 100 processos. Primeiramente, vamos aos resultados das contas julgadas irregulares. Nas sessões das câmaras do Tribunal de Contas, na última semana, foram julgados ao todo 114 processos. Entre as decisões, determinação de devolução aos cofres públicos de mais de 800 mil reais. Vamos aos resultados do julgamento das contas de ordenador de despesas consideradas irregulares. Exercício financeiro de 2011. As contas da Prefeitura de Fátima foram julgadas irregulares. Gestor responsável, Luiz Sardinha Mourão. Por falhas na gestão, as contas de ordenador de despesas da Prefeitura de Monte do Carmo, de 2011, também receberam julgamento pela irregularidade. Gestor responsável, Gilvane Pereira Amaral. Houve imputação de débito equivalente a R$ 26.580,35. A Prefeitura de Nova Rosalândia teve as contas do exercício de 2011 julgadas irregulares. Sob a gestão de Enoque Portilho, que terá que devolver aos cofres públicos o valor de R$ 6.637,23. As contas de ordenador da Prefeitura de Ponte Alta do Bom Jesus, de 2011, da então gestora Delma da Fonseca Milhomen, foram julgadas irregulares. Na decisão, consta ainda a imputação de débito no valor de R$ 20.587,04. Também irregulares as contas da Câmara de Vereadores de Itaguatinga, de responsabilidade do presidente à época, Otaciano da Costa Torres, com imputação de débito de R$ 6.600. Julgamento pela irregularidade das contas do Fundo Municipal de Saúde de Angico, da então gestora Raimunda Gomes dos Reis Pereira. Irregulares as contas do Fundo de Saúde de Vanderlândia, do então gestor Maurílio Valadares Freitas. Ainda de 2011, julgadas irregulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Rio dos Bois, das gestoras Dilma Reijane Rocha Silva Bernardes e Maria Vitalina Fernandes Araújo. Também foi imputado débito no valor de R$ 7.975,00. Contas irregulares do Instituto de Terras do Estado do Totantins e Tertins, gestora à época, Luiz Carlos Alves de Queiroz. Houve imputação de débito no valor de R$ 10.108,30. Exercício financeiro de 2009. Contas da Secretaria Estadual da Educação e Cultura, da então gestora Maria Auxiliadora Seabra Rezende, foram julgadas irregulares com imputação de débito equivalente a R$ 804.600,00. Agora a gente confere as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Exercício financeiro de 2013. As contas de ordenador de despesas do Fundo Estadual de Modernização Jurídica foram julgadas regulares. Gestor responsável, André Luiz de Matos Gonçalves. De 2012, as contas do Consórcio Intermunicipal Delta do Tocantins, de Pedro Afonso, foram aprovadas com ressalvas. Gestor responsável, Orlei Brita Alves. A prestação de contas da Polícia Militar de 2011 foi aprovada com ressalvas, sob responsabilidade de Marielton Francisco dos Santos. Contas do Fundo Municipal de Saúde de Buriti, de 2001, julgamento pela regularidade com ressalvas. Gestor responsável, Sidney Oliveira Silva. Do exercício financeiro de 2010, temos as contas do então gestor, Marcelo Olímpio Carneiro, responsável pelos recursos sob supervisão, da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, que tiveram julgamento pela regularidade com ressalvas. E olha só, de acordo com as decisões, os gestores têm 30 dias para recolher aos cofres públicos o valor estabelecido a partir da notificação. Eles também podem recorrer das decisões. E durante três semanas, 40 servidores de diversas secretarias estaduais e também da capital participam de um intensivão oferecido pelo Tribunal de Contas. Elaboração de termo de referência foi a temática do primeiro curso. Essa turma de servidores tem um compromisso com o conhecimento nas próximas três semanas pela manhã. É muito importante a gente estar sempre reciclando, aprendendo, para dividir com os colegas do órgão as informações e estar sempre querendo inovar para que no momento da elaboração a gente esteja repleto de conhecimento. Nesta primeira semana, o tema do curso é Elaboração de termo de referência. O objetivo do curso é compartilhar os conhecimentos que o Tribunal de Contas vem coletando ao longo dos anos durante as fiscalizações, referente ao termo de referência, apresentando algumas irregularidades e orientando esses participantes que representam os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado sobre determinados pontos relevantes que devem constar no termo de referência como forma de se evitar aquisições irracionais, desperdícios de recurso público. As próximas capacitações vão abordar as temáticas sobre licitações e contratos e convênios. Os cursos são oferecidos pelo TCE por meio do Instituto de Contas. No primeiro trimestre deste ano, o Tribunal de Contas julgou cerca de 400 processos. Mais a metade das contas de ordenador de despesas tiveram julgamento pela irregularidade. Para fazer uma análise desses resultados e contar para a gente quais são as metas dessa nova gestão, recebemos a diretora-geral de controle externo do Tribunal de Contas, o Elane Monteiro Dourado da Silva. Obrigada, diretora, por atender o nosso chamado aqui no TCE Notícia. Estamos à disposição. E olha só, vamos ver primeiro um vídeo com o balanço dos julgamentos das contas de ordenador do primeiro trimestre de 2015. Estamos aqui na sala de sessões, onde nos primeiros três meses do ano foram julgados cerca de 400 processos, apreciados tanto pelas câmaras como pelo pleno. E, Dênia, olha só, a assessoria de comunicação do TCE fez um balanço exclusivo dos julgamentos das contas de ordenador de despesas deste primeiro trimestre de 2015. E o resultado foi o seguinte. 156 contas de ordenadores foram apreciadas. Deste número, 84 contas foram julgadas irregulares e 72 regulares. Isso demonstra que mais da metade das contas julgadas foram reprovadas pelo TCE. Bom, diretora, eu anotei aqui. Olha só, das 156 contas de ordenador, 84 foram reprovadas, ou seja, 53%. Quais são as principais falhas cometidas por esses gestores que motivaram esses julgamentos pela irregularidade? Certo. As principais são aquelas que levam a prejuízo aos cofres públicos, que a gente tem os resultados e a imputação de débito aos gestores para que sejam ressacidas aos cofres públicos. E outras são aquelas que levam a aplicações de multas, que são as infrações, as normas constitucionais e legais. Em síntese, isso. E teria como exemplificar para a gente entender melhor? Por exemplo, no que se refere a dano ao erário aos prejuízos aos cofres públicos. As despesas que são pagas e não são comprovadas, ou então despesas que são antieconômicas, que foram com preços pagos acima do preço de mercado, preço justo de mercado. Ou então despesas em que não se comprova a legitimidade, ou seja, o interesse público. Um exemplo corriqueiro, a questão de combustíveis que têm um consumo alto. Alguns municípios têm uma frota considerável, talvez até, outras com frota menor, mas que por uma falta de controle não se consegue apurar qual foi o valor que foi efetivamente destinado ao abastecimento daqueles veículos. E aí, com certeza, vai ter algum valor que não consegue se comprovar. Então a despesa foi paga, o credor com certeza foi pago, mas aí não consegue se comprovar a destinação deste produto que foi adquirido. É interessante esse exemplo, porque hoje em dia, com essa obrigatoriedade dos portais da transparência, isso tem que estar lá na internet para o cidadão poder observar. Então é uma forma até daquele morador acompanhar o que o prefeito da cidade dele está gastando com combustível, por exemplo. Com certeza, realmente no portal da transparência deve vir todas as despesas que foram empenhadas, liquidadas e pagas, inclusive com o nome do fornecedor e todos os detalhes de acordo com a norma da transparência. É a dica para o cidadão ficar de olho. Agora, diretora, no próximo mês, o TCA realiza um grande encontro que é o Agenda Cidadã, todo ano é realizado, e que vai abranger os 139 municípios. Um dos objetivos é justamente levar a orientação para o prefeito, para o secretário, para o vereador, para mudar um pouquinho essa estatística, para facilitar essa compreensão e aplicar melhor o dinheiro público? Com toda certeza. O tribunal vem ao longo dos anos tendo sempre esses encontros regionais de forma que seja cada relator, cada conselheiro relator e sua diretoria, a diretoria que está vinculada àquela área de atuação, tem a oportunidade de ter um contato direto com aquele juridicionado, inclusive com a sociedade, no caso que tem tido a participação dos conselhos municipais, que também são muito importantes para o controle, que é o controle social. Então, é muito importante realmente esses eventos para deixar claro algumas diretrizes e dizer até quais são aquelas irregularidades que têm sido encontradas naquela região. E a gente aproveita até o espaço para lembrar os gestores públicos que fiquem atentos e que participem, já que o tribunal vai estar pertinho dos municípios. Agora, diretora, qual é a orientação da administração do Tribunal de Contas no que tange à diretoria de controle externo? Certo. A nova gestão, dando continuidade a todo um planejamento estratégico que vem há vários anos, no exercício da missão do Tribunal de Contas, a prioridade nesse bienio é a melhoria da qualidade dos serviços da fiscalização. Com certeza, todas as gestões anteriores tiveram as suas metas, as suas prioridades e deram condições para esse novo momento do tribunal. Então, é essa a qualidade dos trabalhos que está sendo focada nesse bienio. E atualmente, o TCA adotou um manual de auditoria. O que isso na prática representa? É a metodologia de trabalho. O tribunal continua fiscalizando no exercício da submissão as unidades jurisdicionadas, mas agora melhorando os métodos de trabalho. Então, esse manual de auditoria, com certeza o tribunal já tinha, adotava um manual, mas era um manual de um tribunal adotado provisoriamente. Hoje, o tribunal tem o seu próprio manual, que foi objeto de ampla discussão com os técnicos e que, com base nele, agora é que o tribunal vai pautar os seus métodos de trabalho. Então, são procedimentos padrões que vão ser utilizados em todas as auditorias do Tribunal de Contas. Diretora, e o cidadão que está nos assistindo? Nós já falamos que ele tem o portal da transparência do respectivo município, mas o Tribunal de Contas também proporciona uma forma do cidadão acompanhar toda a tramitação da conta. Isso, é verdade. Por meio do sistema E-Contas, o cidadão pode entrar no site do tribunal e acompanhar o processo daquele município, daquele órgão, e ver o número da autuação, quais os atos que estão sendo praticados dentro desse processo, que é as citações e tal. Então, a norma do tribunal estabelece que a partir do momento em que houve ampla defesa, que o juridicionado já se manifestou, se defendeu naquele processo, então o cidadão já tem amplo acesso àquele processo para acompanhar o andamento. Interessante que ele tem acesso à íntegra das peças do processo, né? Todas as falas, os relatórios técnicos, a análise da alegação de defesa, da defesa do gestor, a fala do auditor, do Ministério Público, na verdade, o auditor é o conselheiro substituto, né? Então, do procurador até, ao final, o julgamento do processo. Que bom, mais uma dica aí para os gestores, né? Mais uma vez, diretora, muito obrigada pela presença aqui no TCE Notícias. Estamos sempre à disposição. E olha só, para rever esses e outros programas, você pode acessar o site www.tce.to.gov.br. Seja também nosso seguidor no Twitter, arroba TCETO, e curta a nossa página no Facebook. A gente fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho